Agora são 6 horas e 55 minutos, você vai ver nesta edição. Polícia Civil conclui inquérito do acidente que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas em novembro de 2021. A tragédia completa dois anos no próximo mês. Simulação da Polícia Civil para entender a morte de uma mulher as margens da BR-116 em Manhoaçu mobilizou o delegado, investigadores, advogados e a perícia. E ainda, o homem que deixou a cadeia no fim de setembro foi morto em uma emboscada no centro de Novo Cruzeiro. Durante as buscas pelo suspeito, uma outra ocorrência chamou a atenção dos militares. Você vai descobrir o que aconteceu já já. Agora, essas e outras notícias no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.